Olá, tudo bem? Nós somos o Mate Libras. Você conhece? Não? Então, o Mate Libras é um projeto da UFPEL. Que tem como objetivo a produção de vídeos de matemática em Libras. Oi, Levi, Sara. Os dois são alunos que adoram aprender matemática. Olhem! Hoje, a nossa aula será sobre geometria. Você gosta? Eu adoro! Então, o que vamos aprender hoje? Ah, já sei! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, seis imagens, seis números combinam. Que legal! Número cinco corresponde à imagem cinco. O que é? Vocês sabem o nome? Não. Cubo. Este é o sinal. Então, o que é um cubo? Levi, Sara, vocês podem me ajudar? Onde conseguimos encontrar cubos? Um? Uau! Que ideia ótima! O dado combina com o cubo. Ah! Como é o cubo? Interessante Fácil O que é? Aresta O que é? O que é? Legal Uau Olha! Fácil São seis Aresta São doze Vértice São oito Que interessante Aprender matemática É muito fácil Você gostou? Curta nosso vídeo E te inscreve no canal Do Mate Libras Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto